Agora sim, agora sim a gente consegue ver em detalhes a nova armadura do Homem de Ferro, conhecida como Marca 85 Galera, segura que ela está incrivelmente overpower, vamos ver Ei Red Trunks, Peter aqui, falta pouco para o filme e os vazamentos estão saindo a todo vapor, galera Merchandising de Vingadores Ultimados deveria começar a chegar às prateleiras amanhã Só que pelo visto essa liberação foi adiantada porque a Gigante Brinquedos e Hot Toy revelou hoje a nova coleção de bonecos de Vingadores Ultimados, Action Figures né E nesse vídeo o destaque vai ser para o Homem de Ferro, vou falar só nesse vídeo do Homem de Ferro ok E a nova armadura dele, a que agora se confirma como Marca 85 Lógico, não se confirma que vai ser a Marca 85 no filme, mas finalmente a gente viu esse nome Marca 85 sendo dito para o público É um action figure numa escala de 1 sexto do tamanho real e mostra exatamente como Tony Stark vai aparecer no filme A imagem galera está bem detalhada como vocês já podem ver aí no vídeo Quando eu vou falando de vez em quando o editor vai colocando para vocês algumas imagens O action figure vem com uma série de detalhes para que você monte o visual do Homem de Ferro Inclui dois modelos diferentes de cabeças que você pode trocar, incluindo uma cabeça aí que foi recém desenvolvida e está bastante parecida com o original E uma cabeça com capacete intercambiável com a função de luz LED, está irado realmente esse boneco Galera, o design da armadura está incrível Ele foi feito 100% fiel com as cores e detalhes que vão estar presentes no próximo filme dos Vingadores Ele foi fielmente reproduzido com tinta vermelha, dourada e cinza carvão Pintado aí com bastante cuidado, com a aparência meio metálica Com as luzinhas LED também espalhadas pela parte superior do corpo E o reator arc no peito A gente vê o reator arc no peito e armas de nanotecnologia serem acopladas na parte de trás Vários pares de mãos diferentes também, para que você simule, vários gestos, então realmente aquele action figure que você vai montando da sua maneira Por enquanto, além das fotos, são essas informações que a gente tem, tudo que a Hot Toy liberou Pelo visto, armas e acessórios adicionais logicamente vão ser revelados mais pra frente Mas a gente vai ver um novo blaster que se forma nas costas do Homem de Ferro Pareceu até com o que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita, aquela arma que sai com nanotecnologia Mas sério, isso vai ser com certeza muito mais eficiente do que o que ele usou lá na luta contra o Thanos em Titã Ele já tinha um que ele usou naquela Mark 50 e agora é uma Mark 85, com certeza é uma coisa muito mais overpower Apesar dela ser chamada de armadura Mark 85 no universo cinematográfico Marvel Esse título não existe nos quadrinhos E na verdade essa armadura parece que foi inspirada na armadura Mark II do Homem de Ferro dos quadrinhos Que é um design clássico, favorito dos fãs Realmente pra quem conheceu o Homem de Ferro nos quadrinhos, na época clássica dele, principalmente vindo lá da Era de Prata Da Marvel, digamos assim, é uma armadura muito conhecida Ou seja, apesar do nome diferente, o visual não é tão diferente assim Não é tão diferente, é diferente também, mas não é tão diferente assim, mas é inédito no cinema E ficou realmente fantástico Outros vazamentos da Lego já surgiram antes a aparição de três outras armaduras do Homem de Ferro Já no filme, a Mark I, a Mark V e a Mark 41 Então assim, se a gente ligar os vazamentos que a gente tem, a gente sabe que não é só a Mark 85 que ele vai usar no filme A gente sabe que ele tem um quiver de armadura, a gente entra naquele hall do laboratório dele lá E a gente sabe que são várias armaduras que ele tem pra escolher Na descrição do brinquedo da Hot Toys vem escrito o seguinte Parte da jornada é o fim Aquela frase clássica dita pelo Tony Stark A gente sabe que ele é um cara que já teve que encarar de tudo, cara, quanto é uma ameaça aqui na Terra Inclusive agora no universo, não é verdade? Então ele sabe exatamente que pra novas ameaças é necessário mais recursos E recursos é o maior superpoder desse cara, não é verdade? O maior poder do Tony Stark, como o Bruce Wayne O cara afinal é um bilionário filantrópico, mas a gente sabe que ele é bilionário, não importa E ele vai colocar tudo que existe disponível de mais moderno no planeta E quem sabe até alienígena, com a ajuda talvez do Rocket, da Nebulosa, do evento de peças da Nebulosa, eu não sei Ele vai colocar isso tudo dentro desse novo traje Ele sabe que o que tá por vir é tudo ou nada Ô cara, se tiver que pegar um radiozinho lá do Rocket, né, desmontar, fazer uma coisinha ou outra ali Pegar um bracinho da Nebulosa, eu não sei, quem sabe Eu sei que essa armadura vai ter tudo de mais moderno que você possa imaginar Inclusive a ponto de segurar até exércitos alienígenas que tem tecnologia muito maiores que as nossas aqui na Terra Dá uma olhada nessa imagem aqui galera, percebe a tonalidade mais acentuada desse dourado aí? Então, pois é Isso é uma inspiração clara na clássica armadura do Homem de Inferno dos quadrinhos, a Mark II A gente percebe que o visual tá bacana, parece que é mais colado na pele, mostra mais os músculos Tá muito maneiro também Nessa outra imagem aqui agora, você percebe os canhões de nanotecnologia, né, os blasters Que ele já tinha na Mark 50, lá em Guerra Infinita Inclusive ele usou contra o Thanos em Titã, o visual tá realmente impressionante A gente sabe que com esse gap de tecnologia vai ser uma arma, um blaster muito mais poderoso Até o momento, a gente não tinha confirmação de que ele usaria mesmo a Mark 85 Isso era só rumor em cima de outros vazamentos, inclusive vazamentos não só de brinquedos Vazamentos de gente que foi lá e disse que viu Então cara, é uma coisa bacana a gente realmente confirmar esse nome agora Então galera, esse vazamento da Hot Toys foi o primeiro a usar realmente o título de Mark 85 No último filme a gente sabe que ele usou o Mark 50, então é presumível um gap de avanço tecnológico muito grande, significativo Eu me pergunto quanto tempo ele teve pra preparar essa armadura Cara, ele tava deriva no espaço, ele teve que voltar pra Terra Não creio que ele fez essa armadura no espaço, se bem que a gente viu ele trabalhando alguma coisa com a nebulosa Mas eu não posso acreditar que ele fez a armadura lá, lógico que ele não tinha todos os recursos que ele tem dentro do laboratório dele Então ele teve que vir pra Terra pra preparar essa armadura na Terra De preferência usando a tecnologia que ele já tem com os outros reatores Axis Tanto que ele não teria nem oxigênio suficiente pra continuar trabalhando por muito tempo onde ele tava Enfim, ele teve que ter vindo pra Terra pra continuar ao mesmo iniciar esse trabalho Tudo bem que as armaduras do Stark não seguem uma sequência de 1 Do tipo Mark 50, Mark 51, 52 e por aí vai Mas mesmo assim é de se presumir que a Mark 85 é muito mais avançada e poderosa do que a última armadura que ele usou na luta contra o Thanos Tipo, a gente sabe que ele ia vir com a coisa mais avançada, mas na boa Mark 50 pra Mark 85 é muito mais, então eu gostei demais E se lá em Titã ele conseguiu pelo menos arranhar o rosto do Titã louco Eu acho que dessa vez ele vai além de um arranhozinho Thanos vai ter que... não pode dar mole não Mas é bom que seja dito que a mesma Hot Toys também liberou a imagem em detalhes do novo brinquedo do Thanos na escala também Em sexto, com a armadura completa, pronto pra guerra E com aquela espada que a gente ainda não conhece Que eu quero falar mais pra frente Eu vou em breve fazer um vídeo dedicado ao Thanos sobre esse vazamento da Hot Toys com a armadura dele, com essa espada dele A gente vai cogitar todas as possibilidades do porquê ele tá com essa espada e do porquê também dessa armadura Mas comenta aí o que você achou dessa nova armadura do Homem de Ferro? Era o que você tava esperando ou ser o melhor do que o esperado? Nerd, muito obrigado, não esquece o joinha, tamo junto sempre Ou seja, esquece o joinha, capricha aí Vamos botar esse vídeo também no alto porque essa notícia foi bombástica E eu conto muito com você, sabe onde? Aqui ó, se inscreve no canal, não deixa passar Vamos ficar nessa euforia nós dois, vamos manter esse hype dos Vingadores lá em cima, cara Essa nova fase de heróis tá demais, galera, eu preciso muito de você aqui Obrigado de coração, é muito, muito bom fazer esse trabalho pra você, você não tem noção Até a próxima galera, fui!